Eu estou aqui na Prefeitura Municipal de Sousa e vou conversar com o chefe de gabinete, doutor Helder Carvalho. Ele vai apontar para a gente como ele encontrou hoje a sede da Prefeitura Municipal de Sousa, algumas ações inclusive já realizadas, mas o cenário não foi muito bom quando a equipe do governo Fábio Tayroni chegou aqui no pasto da Prefeitura. Secretário, como é que o senhor viu essa questão inclusive da sede da Prefeitura, o prédio da Prefeitura? Cumprimentar você Pereira, ao repórter PB, dizer que a situação é de calamidade pública, desde a composição da equipe de transição, que nós na verdade temos esse contato, mas não esperávamos na verdade ter um caos que você, a olho nu, pode vivenciar. O que o servidor minimamente precisa é de condições de trabalho. Nós hoje, ao chegar aqui na Prefeitura de Sousa, nós deparamos com um cenário monstruoso, onde até fezes humanas foram encontradas, mesmo após limpeza do prédio, se percebe o odor forte. Então assim, é um quadro realmente triste, a Prefeitura estava abandonada, por que não dizer toda a administração pública, temos o exemplo da saúde, vemos que a limpeza pública, que é a parte exterior, a composição da administração também está abandonada. Caos generalizado, agora não adianta ficar lamentando, mas é importante registrar, porque isso denota o desrespeito à sociedade e aos servidores de uma forma geral, que estavam trabalhando praticamente amutuado em lixos e correndo o risco de um desabamento maior. Enfim, isso vai ter que ser averiguado. Inclusive, vamos solicitar do Corpo de Bombeiros um laudo, que vai constatar a viabilidade, porque o prefeito de Fábio Tairona até cogitou de mudarmos para um novo prédio, enquanto a estrutura era reconstruída e com isso demoraria muito tempo. Por isso, optou por primeiro ter um laudo do Corpo de Bombeiros, para depois ver essa questão da viabilidade de transferência ou não da administração pública. Alguns imóveis quebrados também foram encontrados? Fizeram, na verdade, uma maldade. O secretário da administração aos Nidos de Silveira, por exemplo, que é uma parte importantíssima, que engloba os recursos humanos, teve seu computador formatado, ou seja, nenhuma informação foi deixada. Isso é um prejuízo sem precedentes para a administração pública, que depende. O serviço é continuado. Nós somos apenas instrumentos que vamos passar aqui quatro anos trabalhando, labutando para o bem-estar social, mas que precisamos de ferramentas que nos dêem suporte para continuar o trabalho. E isso foi deletado dos computadores. A administração, não só, repito, fisicamente, mas na sua parte de servidores, também teve um déficit, que o doutor Osnildo vai esclarecer. Enfim, estamos aí correndo contra o tempo para poder minimizar o sofrimento da população sovente, para não dizer, comentar a questão dos salários, que é uma pergunta que não quer calar, mas o prefeito Fábio Tadão não teve nem sequer acesso às contas ainda. O secretário de Finanças, Júnior César, está providenciando isso, para depois ver qual a melhor medida a ser adotada. Fábio Tadão, Júnior César, Júnior César, Júnior César, Júnior César, Júnior César. Fábio Tadão, Júnior César, Júnior César.